Oi gente, tudo bem? Eu queria dizer que Deus tá... a distância que a gente tá de Deus é uma oração. Com uma oração você entra em contato com Deus. E o único lugar onde não tem mais possibilidade de orar é no inferno. Antes de ir pro inferno, qualquer lugar que a gente tá, Deus tá a uma oração de distância da gente. Então, é só conectar. Quando não souber o que fazer, faça uma oração. Se um minuto por dia todo mundo fizer uma oração pela cura, pela paz mundial, eu acho que isso vai acontecer mais rápido. A gente vai materializar isso mais rápido. Se a gente ficar mentalizando medo, pânico, desespero. Isso alimenta, né, espíritos obsessores, os nossos pensamentos negativos, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, se a gente vibrar positivo, tiver confiança, orar todo dia aí pela paz mundial, pela cura... Já que a gente vai perder tempo pensando, é melhor pensar positivo, né? Então, quando não souber o que fazer, faça uma oração.